Ele que pediu o DNA? Foi. Ele disse que ia pedir o DNA e eu fui atrás, porque eu vou primeiro do que tu e vou provar com o menino teu filho. Então, se prepare, Rosilda. A Luzia do Laboratório Biocromo vai dizer agora... Como é que é o nome do seu marido? O Emerson. Vai dizer se o Emerson é ou não é pai dessa criancinha que tem dois meses de vida. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade superior a 99,999% do suposto pai, Emerson da Silva Santana, ser considerado o pai biológico do filho, Natan Guilherme Cordeiro. O seu marido é o pai da criança. A Luzia vai te entregar... É um documento. Ele registrou a criança? Ele registrou até um momento e ele disse que ele ia tirar. O que significa esse exame para você, Rosilda? Uma passada na cara desses pessoal. E fica evitando conversa. O Luaz, é uma situação tão triste, assim, porque muitos casos... Nós temos muitos casos, assim, no laboratório que provocam esse tipo de situação entre o casal, conversas de parentes, sabe? Muita interferência, né, Luzia? Muita interferência, não, porque não parece, é a cor da pele, não tem nada a ver com você e a gente já viu que isso aí não tem nada a ver, né? Muitas separações, quantas brigas já ocorreram por causa de fofocas. Sim, muita coisa poderia ser evitada, mas, infelizmente, as pessoas não ajudam, né? Rosilda, eu queria que você olhasse para essa câmera 2 aqui. Ou ele está vendo, a mãe dele está vendo, alguém ligado a ele está vendo o programa? Abra seu coração e fale tudo o que você queria falar agora com a prova de que ele é o pai dessa criança. Abra seu coração e fale o que você quiser para ele. Falar para essas pessoas que inventaram, que nós fazemos, separemos, briga dele comigo, por causa que dizia que esse menino não era filho dele e eu dizendo que era. As pessoas que não acreditam porque o menino é branco e ele disse que não se parece com ele. É isso. Agora está a prova. Agora está aqui a prova. As pessoas que falaram que o menino não era filho dele, está aqui. Porque eu tenho certeza que é e está aqui o resultado do exame. Tem salvação esse casamento depois desse resultado? Eu não sei se nós vamos continuar ou não. Eu sei que eu estou tentando tudo o que eu posso. Você acha que o casamento está em crise por causa dessa dúvida? É, porque qualquer coisa ele corre lá para a mãe dele. Não chega até eu e conversa comigo. Vai lá para a mãe dele falar de mim. Agora está a prova. Eu espero... Emerson, eu espero que você agora com o resultado do exame tenha certeza que você é pai dessa criança. e tente... Talvez o pedido de perdão, né, Luzia? Da boca para fora não tenha efeito nenhum. Mas que você mude a forma de tratar essa mulher. Né, Luzia? É, atitude com a mãe, né? Com a criança também, que precisa demais do pai. É, porque não sei se eu devo ou não devo falar, mas eu vou falar. Ele chegava a falar que a criança fedia como forma de não querer aproximar da criança. É, ele dizia que o menino é feio, tem a cabeça fedida e não gostava do menino. Isso é ruim para a gente, que é mãe. Emerson, que você, né, compreenda que você errou ao fazer o julgamento. Que você tente salvar a relação, se você gosta dela. Se não gosta, talvez é melhor afastar e deixar ela seguir o caminho dela. Mas que pensa duas vezes. Porque essa mulher está machucada, ela está ferida.